Oi pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Júlia E no vídeo de hoje eu vim fazer um vlog, assim, do meu dia Porque, assim, vai acontecer alguma coisa de interessante Só uma, entendeu? Então só por isso que eu tô gravando Por quê? Porque hoje eu vou fazer o meu primeiro piercing E eu tô, tipo, muito animada Porque eu estou há dois anos na batalha pra conseguir ele, entendeu? Aí, a hora que eu conseguir, eu preciso gravar pro mundo ver Deixar ficar registrado, entendeu? E, gente, eu tava pensando agora Eu estou sem maquiagem, meu primeiro vídeo sem maquiagem aqui no canal, cara Tô carinha lavada Mas, enfim, é isso Só tô gravando por isso mesmo Hoje eu acordei seis horas da manhã pra poder fazer a surpresa E eu tô, assim, ó Vamos que vamos, sendo que eu só vou fazer isso lá pras duas horas da tarde Mas, acontece, né? Por quê? Porque eu moro longe de onde eu vou fazer Aí tive que vir com a minha mãe aqui no consultório que ela trabalha Por isso que quando eu faço musicalismo dentista Todos vocês ficam me zoando Não é, gente É porque é o consultório da minha mãe, minha minha dentista E aí eu tenho que, né? Vim pra cá pra poder ir porque é aqui perto É isso, entendeu? Não precisa entender Se não entender é uma pena Você entendeu que bom É isso Então vamos comigo conferir o meu dia Gente, eu esqueço de ver o meu cabelo É assim, não aconteceu nada Eu tô aqui no celular Já são dez e vinte e três da manhã Eu estou, Jesus Cristo Com um sono do cão Só pra vocês terem noção Tipo, sabe onde o presente deita? Então Eu dei três ali quando minha mãe ainda não tava atendendo Porque agora eu tô atendendo E dormi Porque eu tirei um puta de um vestido Eu tava mal gostoso Mas é isso Vamos continuar aqui sendo almoçinadas Até Meio dia Que é o horário de almoço da minha mãe, né? E aí a tarde minha mãe não vai atender Porque Ela tem três férias E ela tem que fazer a parte burocrática e tal Então É E duas horas eu vou lá Fazer meu famoso furo Ah Eu tô animada Só pra isso mesmo Assim, eu não vejo a hora do tempo passar E eu vou ficar sozinha depois, ó Vou até prender o cabelo A hora que eu fizer só pra Mostrar o que eu fiz Retabida, né? Gente, então Eu vou sair daqui agora Aí a gente vai lá Porque é por final de chegada que você faz, né? Então se tiver muita gente A gente vai almoçar Se não tiver ninguém Eu já faço E, gente Por ter uma mãe dentista Isso é um lado muito bom Ela me deu o quê? Um anestésico Pra eu passar na orelha Entendeu? Tipo, o que você passa aqui É antes da anestesia, né, mãe? Isso Tipo, antes de tomar anestesia Pra, tipo, já anestesiar Entendeu? Começar, tipo, anestesiar Aí ela falou pra eu passar Porque tem, tipo, só o restinho Aí eu já passo, entendeu? Então eu não senti dor Então vamos lá, né? Porque tem que passar Tem que passar antes, né? Pra fazer as fizer Tem que passar agora Então eu vou passar Depois a gente vê Chegou aqui Minha mãe tá assinando o termo Que ela deixa eu curar Eu tô morrendo de vergonha, na verdade Eu já escolhi a joia E aí eu tô nervosa Eu tô muito nervosa Tô com medo Mas é isso Eu tô animada também Olha, aqui tem mó restaurantezinho É mó bonitinho É na Nautica Tatu Que eu vim fazer Aqui no Tatuapé E é isso Tô nervosa Tem que tá registrado em tudo Em tudo Nossa Pode ir? Peraí, deixa eu ver Vai, vai Tá indo? Será? É só apertar Já ficou Aí vai Deixa a cabeça bem reta Passando o perigo pra frente Ah, já Nossa Assim rápido Foi eu? Foi muito frio, na verdade Agora na hora de passar a joia Pode ir com o meu corpo Tá? É Olha Nossa Nossa Eu achei que ia ser tão fio Olha, ó Tá até cabrindo, já Vai tranquilo, não é? Nossa É tranquilo, aço Tipo, né? Nossa Nossa Tipo, né? 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 Dá uma olhadinha antes, viu? Nossa! Nossa! Gostou? Eu amei demais! Ai, que incrível! Ai! Achei incrível, nossa! Achei incrível demais! Ó, pessoal! Amei! Só isso! Eu não tô acreditando que eu não vou ficar aqui. Meu amor tá querendo tomar o lugar. Gente, eu já fui decidido. Esse é o momento que eu vou. Aí, tipo, aqui mesmo na Nautica da Turca, onde eu fiz, eles têm um restaurante aqui na parte de trás. Olha isso! Quer aparecer ou não? Então a gente abaixa. A gente pediu um hambúrguer, ó, que é tipo, um x salada e batata. Isso porque eu não posso comer frituras após fazer piercing e falar que não pode. Acontece. Mas acho que, assim, agora que eu acabei de fazer, não vai dar nada. É isso. Ficou muito feliz. Oi, gente! Finalmente eu pareci arrumada, né? Ficou bem escovado. É toda a diferença. É porque hoje é Natal, então, Feliz Natal para todo mundo. Mas o que eu vim falar aqui é sobre o piercing, né? Já faz cinco dias que eu furei. E, ó... Tá tudo bem. Eu consigo mexer. Algo que eu não conseguia fazer no primeiro dia porque doía. E é, gente. Foi incrível. Não deu nada até agora. Mas eu não posso comer chocolate. Eu não posso comer carne de pouco. Né? Então tá meio complicado. Mas tudo bem. Ahn... Mas é isso. Tá super tranquilo. Eu tô adorando, gente. Eu fico o tempo todo assim, ó... Só pra mostrar que eu tenho piercing. Pra quem me segue no Instagram, se você não sei, sei lá. Eu postei uma foto, assim, ó. Com o piercing super amostra. Se vocês quiserem ver mais de perto, vão lá no meu Instagram que tá... Aqui. Tá aparecendo aqui na tela. Ou tá aqui no bloco de informações. É só clicar que você vai pra lá. E é isso, gente. É... Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso. Amo muito vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!